Passa pra mim, irmão, moça descalça, Queima tua graça, sim, pra ver viver. Sai da janela, anda depressa, Ouve as histórias dos outros estais. Gente que todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, sempre a dormir. Gente que sofreu, 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 sofreu. Tem o meu sangue ver a tal noite. Tu nem te lembras. Era a criança sempre criança, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL